Namastê, oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou contar uma experiência de viagem astral. Nessa experiência, ela foi natural. Eu não fiz exercícios energéticos e eu não estava nem pensando em me projetar, mas ela aconteceu naturalmente. Já era de madrugada e eu estava lá pelo terceiro sono. E foi aí que eu me percebi em um antigo estacionamento. Não antigo estacionamento, em um estacionamento de um antigo lugar que eu morei. Era um conjunto habitacional, lá em Hortolândia. E nesse estacionamento, tinha a calçadinha gramada, a grama do lado, era um lugar com muita natureza. Tinha até uma área de escoteirismo do lado, onde as pessoas faziam exercícios para escoteiros. Era muito bonito o lugar. Mas nesse dia, eu não conseguia ver as laterais. Estava tudo cheio de neblina. Era uma névoa. Eu conseguia ver o gramado do lado, a calçada do estacionamento e uma parte do estacionamento. Eu não conseguia nem ver os prédios do conjunto habitacional que eu morei, do condomínio que eu morei. E aí, conforme eu estava lá no estacionamento e tinha essa neva, essa neblina toda em volta, e a neblina vinha até perto de mim, eu avistei três consciências astrafísicas. Duas dessas consciências astrafísicas estavam carregando nenês. Elas chegaram até perto de mim e eu tentei conversar com elas. Falei, oi, tudo bem? Como vocês estão? E eles não me responderam nada. Eles não me respondiam nada. Eu falei, quem são vocês? E eles não respondiam. Nisso, apesar de não ter nenhuma, verbalizar nada, eu não sentia uma vibração ruim. Eu sentia até uma vibração boa. Eles pegaram um dos nenês e deram no meu colo. E aí eu segurei o nenê. Nossa, o nenê era muito bonito. Ele era gordinho, tinha uma cara muito boa. Ele era lindo, lindo, lindo. Aí eu falei, nossa, que bebê mais lindo. E aí eu fiquei admirando o nenê. E aí eu peguei e devolvi para a consciência astrafísica. Essa consciência, ele parecia humano misturado com alienígena. Ele parecia um ser híbrido, mas mais para o humano. Os olhos puxados, o rosto meio comprido. Ele parecia um ser híbrido mesmo. Disso, a outra consciência astrafísica, também de aparência muito parecida com a primeira, me deu um outro nenê bem pequenininho. Um nenê bem pequenininho, magrinho. Nossa, parecia que ele estava subnutrido. Ele estava bem fraquinho. E eu segurei esse nenê. E aí eu olhei para esse nenê. Ele tinha os traços humanos, mas ele era... Ele era diferente. Parecia híbrido também. E aí conforme eu fui segurando, ficava segurando esse nenê, ficava outra consciência astrafísica ali segurando aquele nenê super bonito e a outra só observando. Eu percebi que as minhas energias começaram a ser drenadas. Eu comecei a sentir que o nenê estava absorvendo a energia. Conforme ele ia absorvendo a energia, ele começou a crescer. A coluna dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Parecia que tinha vértebras que pareciam até como se fosse espinho. E ele foi ficando pesado. As pernas dele começaram a crescer. Os braços começaram a crescer e meio que começaram a cair para fora do meu colo. A cabeça dele começou a crescer, o pescoço. E ele foi crescendo muito. Ainda com uma aparência de nenê. Uma aparência de nenê entre humano e híbrido. E aí eu comecei, começou a ficar tão pesado, eu lembro que o meu medo naquele momento era derrubar o nenê no chão. E eu comecei a afundar. Eu estava num lugar gramado lá no estacionamento e eu comecei a afundar no estacionamento. Eu afundei até a cintura segurando o nenê. E aí eu devolvi o nenê para a consciência que tinha me dado. E ela segurou o nenê já bem grande, forte e com uma aparência bem diferente, com os braços compridos, pernas compridas, mas ainda um nenê. Ainda na forma de um nenê. E aí as consciências... Eu comecei a ter um lápis. Na hora que eu afundei na grama e entreguei o nenê para eles, eu comecei a ter um lapso de lucidez. A minha lucidez começou a flutuar um pouco. Nisso eu pedi ajuda para eles. E aí uma dessas consciências me estendeu a mão, a outra também veio, me pegou no braço e foram me levantando até me tirarem da grama que eu tinha afundado. Que eu tinha afundado na grama e elas me levantaram e me colocaram de pé. E aí nisso eles meio que olharam para mim e fizeram como... Eles não falaram nada, mas é como se eles tivessem cumprimentado e foram embora. E aí, aquele lugar tudo cheio de neblina, eu percebi que eles foram se afastando e eu fui puxado de volta ao corpo. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê.